A CIDADE NO BRASIL 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 Tô n'escribote! É bájá, é un mani! Ou a pratout tereça a saio! Mbá du tout a un novelle n'exigendo a pratout anguei-la! É bájí foutou nêêê a bouche! Muiti júza! Fécilité! Gaote! Manjí a baré, mbá gostou a pratout e bonhá! Mbá dá pra manjír a boubou a pratout e ben. Autía! Ébáre, ébáre, que soi dá t'ocaut také! Ébáre, ébáre, tu le ti... Ébáre, ébáre, ébáre! Ébáre, ébáre, ébáre! Ébáre, ébáre! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL